Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris, ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, você vai, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que tá aí no primeiro link da descrição, vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu tava meio 8, eu tava ali doente, né? Fiquei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Clique da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGonet aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede, não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dólar, skin de CS. Tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? Ecopay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Ateris. 200 primeiros. É isso. Bora lá, hein. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, então, mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no csv.net com 353 dólares. E, mens, hoje eu tomo aqui mais um dia na série testando caixas. Hoje a gente vai estar testando nada mais, nada menos que a caixa do Elon Musk. Sim, eu tô refazendo essa série. Eu vou testar todas as caixas aí do site novamente. E, porque eu perdi muitos vídeos dessa série, então eu falei, vamos fazer, começando com essa caixinha aqui que muita gente quer abrir, tem vontade de poder depositar um pouquinho mais de 10 dólares e não sabe se é boa. Então, bora lá. Bem top. Lembrando de utilizar o código amiga apareceu no começo do vídeo. Lembrando, a série testando caixa é basicamente o seguinte. Eu pego um valor x, que hoje foi 350 dólares, o máximo que eu conseguir, e abro tudo dessas caixas de 1, 3 e 4 vezes, pra normalmente o pessoal lá testar, pra ver se ela vale a pena, tá valendo a pena, beleza? Se ela der um profit, se ela tá com constância de drop, se ela ver alguma coisa rara. E é isso. E os vídeos não são muito grandes, mas também não são tão curtos, dependendo do valor. Ó, 26 dólares. Por enquanto, um profit, um prejuízo. Uma B3. Mano, essa caixa aqui, eu costumava muito dropar essa faca aqui, quando ela der antigamente, já veio bastante. Por ela ser 14 dólares, a chance é um pouquinho maior de essa faca. Tem outras skins legais também, como essa Frontside, essa Orion aqui. Então, essa caixa tem umas skins bem legais. O problema dessa caixa, pra mim, é essa M4 aqui, essa AUG, porque as duas aqui vêm muito barata. E claro, a Fubus, né cara? A Fubus também, meu Deus do céu. Então, se der sorte, essa Glocka aqui vem bem cara. 34, 15, tá bom, 53. Profite. Beleza. Abri 4 dela agora. E nosso objetivo é ver quantos a gente vai conseguir chegar no final aí. Começando com o 353, lembrando vocês. Uma M4 assim móvel, então certeza que já é Profite. 38, 11, 11, 63, 49 Profite. Só que essa M4 podia ter vindo bem melhor, né cara? Sem dúvida, essa M4 podia ter vindo bem melhor. Bloodsport, Shantico, Shantico. 3, 7. Olha, essa daqui veio cara ainda, velho. 39, perdemos 10 dólares, não foi tão legal. Beleza. Vamos abrir um pouco menos agora. O cara ganhou uma Player 2 no aprimoramento, sorte. Vamos ver. Tá, agora, mano, se essa Glocka não vem 30 dólares, deu ruim. 6, 9, 3, deu ruim. Perdemos um pouquinho. Começou a dar ruim ela. Esse é o problema pra mim nessa caixa, ela é muito inconstante. Tem hora que dá muito bom, tem hora que ela não dá muito bom. Vamos ver aqui. Nossa, agora deu ruim. E, mano, não, veio 15, mas ela veio pro 14. Beleza, vamos abrir agora de 1 em 1, nesse finalzinho aqui, pra testar. Normalmente o pessoal que vai abrir essa caixa vai querer abrir uma dela. Já que ela é bem cara. E vamos ver como que daria se a gente abrisse várias vezes de 1 aqui, se daria bom. Tá, uma deu 12, pagou. Beleza, perdemos ali 5 centavos, 10 centavos. Mas não, uma Blaze, uma Faca, uma Simóvel Imperatriz, qualquer coisa aqui seria legal, velho. Uma Faca, passa, 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 quase. Mas não, não. M9 Tiger Tuff nem se diz, né. Vamos ver. 5 e 28. Pronto, sai de Mist. 11 e 40. Alpe Fogos. E tamo indo pra última, guys. Tamo indo pra última caixa. Ó, veio uma Blood in the Water. Na última caixa, veio uma skin bem legal. 46. Mano, 353 começamos. Estamos com 344, então a gente perdeu um pouco. É... Só veio duas skins consideradas Maior High Tier. São skins caras. Não deu muito da sorte. Veio bastante skins médias. Veio três, na verdade. Veio bastante skins médias, só que veio bastante skins veterano de guerra. Preços bem ruins. Então, mano, não compensou muito. Mas é uma caixa legal. Se você quiser arriscar um pouquinho nela pra tentar uma, duas, no máximo aí, é bom. 10? Não recomendo. Porque é 140 dólares e já pode vir, tipo assim, bem ruim. Mas abrir uma ou duas dessa caixa aí pode não ser tão ruim, tá, guys? Então, mano, se passar, você é God. Se passar, é God. Não, não passou. Então, esse foi eu testando a caixa Elon Musk. Não deu tão bom, mas também não deu tão ruim. Se a gente considerar o bônus aí de depósito que é de 35% do amigo mais 15% do Nick aí, 50% estaria no Profit, beleza? Porque 3,350 ali, você deposita ele 200 e pouquinho. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui, boa sorte no sorteio.